Como é que o era ou é ainda a relação com os mais próximos do teu pai? É, a gente conversa por Instagram a maioria das vezes, assim, eu tenho o número deles. Da época eu lembro muito pouco, assim. Igual eu falei, só de foto e tal, mas hoje em dia, qualquer coisa que eu preciso, ou minha mãe, a gente manda pra eles, pergunta pra eles. Ele, o Tinga, o Yardley, o pessoal mais da época, assim. O Alex também, o... Que eu cheguei de... É, cabeça, né? Que boa palavra. Já veio aqui no assado. É, aí a gente, eles me mandam mensagem, eu respondo. É muito legal, assim, porque, tipo, pra mim eles não são um amigo do meu pai, né? Pra mim eles são... Pô, eu sou um dos craques. E aí, sempre que eles me mandam, assim, eu fico muito feliz e tal. E o tom das mensagens, às vezes, são relacionados... Às vezes eu imagino que seja a maioria relacionado ao futebol, né? Ao jogo. E eles chegaram a ver esses últimos jogos teus, essa mudança de... É, o Alex me mandou mensagem quando eu fiz o gol lá de fora da área. Que legal, velho. Falou que eu tava assistindo o vídeo dele. Tá, tá vendo muito vídeo meu, né? Mas o teu gol foi de direita. Foi. E o Alex era um canhoto dos bons. É, eu jogava muito. E aí o Tinga comentou também. Então, direto, assim. O Tinga, acho que é o mais próximo, o Tinga e o Sobs, até porque estão aqui, né? É, tem o Porto Alegre. É, mas o Yarl e o Alex estão sempre me mandando mensagem e sempre falando com eles também. Ah, que massa.